Ai, Regiane, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Ai, Regiane, eu não quero colocar selfie no meu perfil. Ai, Regiane, eu quero falar do meu assunto, mas eu não quero aparecer. Pode? Pode! Ninguém é obrigado a nada. Perfil sem aparecer pode funcionar? Uhum, sim. Canal no YouTube sem aparecer pode funcionar? Uhum, pode. E eu vou falar com vocês aqui hoje sobre marketing digital sem mostrar a cara. Então, eis que essa é uma dúvida, uma questão, um problema muito frequente. Porque a pessoa entende que ela precisa fazer marketing digital para vender os produtos dela, para vender os serviços dela. Aí, ela entende que precisa usar as redes sociais, fazer inbound marketing, ter um site, mas ela não quer fazer isso em nome dela. Ela quer fazer uma coisa anônima. Pode dar certo? Evidente que sim. Inclusive, a gente tem muitos cases de conteúdo de pessoas que não aparecem. Agora, veja bem. Veja bem. Bota o veja, né, Dudu? Quando que esses projetos têm uma chance grande de dar certo sem ninguém saber quem está por trás? Sim, porque a gente sabe que nas redes sociais, a gente sabe que no digital, há uma tendência de pessoas quererem se relacionar com pessoas. Pessoas querem conhecer outras pessoas. Isso é da nossa natureza, é um instinto. Então, quando que a gente tem chance de haver adesão de uma grande audiência, ou de uma audiência satisfatória, a um projeto digital que não há pessoas? Bem, na minha visão, e analisando os cases que eu vou falar para vocês, isso acontece quando a gente tem uma segmentação muito clara por assunto. Por exemplo, eu tenho um curso chamado Aprenda Neuromarketing, que ele é ministrado por mim e pelo meu querido Arthur Paredes. Nesse curso, a gente resolveu criar um perfil, e esse perfil se chama Aprenda Neuromarketing. Ok, as pessoas sabem que é eu e ele. Porém, lá nesse perfil, não existe a minha cara ou a do Arthur, ou tem lá muito raramente. A gente está falando de neuromarketing. E as pessoas que fazem adesão a esse perfil, que esbarram no perfil e resolvem seguir, são porque elas têm um interesse genuíno naquele assunto neuromarketing. Então, se a sua ideia é fazer um perfil sem cara, é importante deixar claro, mas muito evidente, qual é que é o assunto desse perfil. Qual é que é a segmentação desse perfil. O que será abordado ali em 100% desses posts. É essa característica que pode levar ao crescimento desse perfil e ao sucesso desse conteúdo. Agora veja de novo. E no YouTube? No YouTube acontece a mesma coisa. Por exemplo, tem um canal chamado Autoridade Fitness, que não tem cara, tem um monte de desenhinho. Tem um outro canal chamado Treta News, que ninguém sabe de quem é, e que fala das notícias do YouTube. E é um gato falando, não tem cara. Mas tem um assunto segmentado, assim como Autoridade Fitness. Então, isso é muito importante, você segmentar esse assunto. As pessoas podem seguir um perfil de raça de cachorro. Por exemplo, eu tenho uma pastor de Shetland e eu sigo alguns perfis que falam sobre pastor de Shetland. Porque o assunto me interessa, nem sei quem são as pessoas que estão gerenciando esses perfis. Então, se você não quer mostrar a sua cara pálida no seu projeto digital, pense com muita cautela como é que você vai deixar isso muito interessante, segmentando pelo assunto. Ah, Regine, mas e no Stories? Bom, no Stories é um belo de um problema, porque geralmente as pessoas ficam ali no Stories assistindo outras pessoas. Então, você igualmente terá que ser criativo para usar esse recurso do Instagram e captar a atenção das pessoas, mesmo não tendo a sua pessoa presente nesses Stories. É possível? Olha, impossível não é. Mas, requer muita criatividade. Então, eu te desejo muito boa sorte nessa empreitada de fazer um projeto digital sem mostrar a cara. Sim, é possível, pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil. Depende da sua personalidade. Pode ser mais fácil ter uma ideia brilhante de captar as pessoas do que gravar vídeos personalíssimos, como eu faço aqui neste canal. Valeu? Então, se você tem dúvidas sobre perfis sem mostrar a cara, usa e abusa dessa caixinha de comentários, que eu vou ter muito prazer em te falar da minha opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!